Música Convido a vocês pra grande festa Quando apurar tudo Vamos sair daqui e até Jardim Lola Cantando a vitória no Brasil Hoje é o dia de dizer tudo E eu quero dizer algumas coisas a vocês As pessoas às vezes ficam se perguntando Por que é que Jardim está tão empenhado nessa campanha? Eu tenho 59 anos Sou mais velho do que a maioria de vocês Eu vi o que é ditadura Meu pai era preso Meia noite Sem ter feito nada contra ninguém Só porque queria a liberdade Só porque queria que cada cidadão pudesse Escolher seu presidente Escolher seu governador Escolher seu prefeito Porque era tudo nomeado por general Eles prendiam meu pai Torturavam, davam choque Nos testigos dele Um homem com 60 anos Faziam isso covardemente E onde estão os torturadores? E onde estão os torturadores? Nunca vi ninguém Estão covado com um torturador Não aparece um Estão todos votando por serra Todos votam por serra A jovem Dilma Rousseff Vinha de classe média Ficou contra a ditadura O que é que ela queria? Queria o que nós temos hoje Cada cidadão ter um voto do tamanho do outro Prenderam Dilma Torturaram e estupraram Você que é pai, eu sou pai Pense na sua filha presa e estuprada Só porque ela quer Que o povo tenha direito à democracia Fizeram isso com Dilma Os estupradores da ditadura Todos eles Esses covardes Pense nisso na hora de votar Se você tem uma irmã Se você tem uma sobrinha Se você é filho de Deus mesmo Ou se está ganhando dinheiro Para mentir É isso aí Estou fazendo um homenagem a meu pai Que não pôde se defender E um exército infame Vestido com a farda do exército brasileiro Não estava defendendo o povo brasileiro Estava torturando Criminosamente Mancharam a história do Brasil E esses criminosos Estão todos do lado de serra Ele não tem compromisso com o povo brasileiro Então é assim Pense Lula foi um bom presidente Vote Dilma São Gonçalo sabe Como é importante esse aeroporto Quem vota em serra Vota contra o aeroporto Pode até votar Mas sabe o que está fazendo Quem traz São Gonçalo Não tem perdão Quando eu assumo Uma bandeira política Eu assumo as consequências Então quem assumir é livre Mas tem que assumir também Eu tinha que dizer isso hoje a São Gonçalo Todo mundo sabe que é assim que eu penso Mas é importante que as pessoas saibam Votar hoje em serra É votar contra São Gonçalo Os maiores interesses É votar contra os interesses do Estado do Rio Grande do Norte Porque nunca um presidente investiu tanto no Rio Grande do Norte Porque os jornais e as televisões aqui são tudo contra Lula Não O povo é inteligente O povo sabe que a Rede Globo é contra Lula Que a Veja é contra Lula Que a Folha de São Paulo é contra Lula O que o povo não sabe é porquê Porque o governo Fernando Henrique Serra Emprestou dinheiro do FAC Fundo de apoio aos trabalhadores Que só é para ser emprestado Para gerar emprego Porque é dos trabalhadores Emprestou Para eles especularem Pegaram bilhões de reais do governo brasileiro Do povo brasileiro A 8% E aplicaram no mercado financeiro A 24% Desonestamente Ganhando milhões e milhões Por isso que eles querem Estucando no poder Para meter a mão Suja-se do dinheiro dos trabalhadores E gerar um emprego Por isso que Lula gerou 14 milhões de emprego Porque ele pega o dinheiro do trabalhador Para gerar emprego E bota lá no lugar certo E o Felizado Por isso que vocês agora Podem vender tijolo Podem vender teira Porque o povo tem dinheiro para comprar uma casa Tem crédito E é respeitado Aquilo tinha um Bolsa Família Os poçais do PSDB Passaram o governo de Lula Com 33 milhões de brasileiros Passando fome Dados oficiais do governo Lula criou o Bolsa Família E hoje São Gonçalo 10 mil famílias Recebem o Bolsa Família Podem comprar suas coisinhas Na botega da esquina E no fim do mês pagar Estamos acabando a fome Neste país O país está rico Por tanta fome Por quê? Porque ele não tinha o menor interesse Com o povo brasileiro Então meus amigos De São Gonçalo Com toda humildade Eu peço o voto Para Dilma Até dos adversários Quem não gosta Do prefeito Por isso Não vote contra São Gonçalo Não seja Adversário De São Gonçalo Nem do Rio Grande do Norte Nem do Brasil Vote Dilma Vote 13